Olá, eu sou a Natália e eu peço a sua companhia para vermos juntos as estreias, destaques e sucessos da sua Algar Telecom. São atrações variadas do esporte e comédia, não é, Natália? É sim, temos tênis de elite, o melhor futebol de primeira e muita diversão para a garotada. E não é só isso não, tem séries originais que você só encontra no pacote HBO. E ainda aventuras no Disney XD e premiação ao vivo na MTV. Caramba, Natália, tá demais mesmo, só coisa boa. Então, bora começar? Com certeza, e é pra já. Uau! Então, que tal pegar a estrada pra dar largada com tudo? No Comedy Central tem galera viajando e muito, em A Culpa do Cabral na estrada. Se viajar com amigos já é divertido, imagine quando seus amigos são comediantes. A Culpa do Cabral na estrada é uma viagem pelo país, em que você vai poder conhecer melhor esses caras e as cidades onde eles cresceram. É a primeira vez que eu vejo um carro parando no farol e quem assalta é o carro. Eles podem até perder o rumo, mas não vão perder a piada. Se eu pedi a palavra, a cuica não era difícil, a cuica do pimenta aponta aqui. Viaje na comédia com... A culpa é do Cabral, agora na estrada. Só no Comedy Central. E no dia 20 de agosto, a histórica premiação da MTV acontece ao vivo. É o VMA 2018. Direto de novo. Gosta de cinema? Então, que tal ter os sucessos que acabaram de sair das telonas online na sua casa? Ou onde você quiser na hora que você decidir. Com o Videmais, o serviço on-demand da Algar, você pode. Entre nesse site aqui, videmais.com, faça o cadastro e você pode alugar um filmão. Um não, né? Vários. Quer ver como é quente mesmo o Videmais? Então, olhe o filmaço que você pode ver, onde quiser e com quantas pessoas tiver vontade. Simplesmente o maior lançamento de 2018, Vingadores Guerra Infinita. Os heróis da Marvel se unem aos Guardiões da Galáxia para salvar o universo do impiedoso vilão Thanos. Mas o final pode não ser tão feliz como eles esperam. Eu não falei que era top? O maior filme do ano para você ver online quantas vezes quiser. E ó, pode ver também na palma da mão com o app do Videmais. Vai, não perde tempo. Cadastre-se e descubra por que é o filme mais falado de 2018. E para os amantes do tênis, tem o último torneio de Grand Slam na temporada. E é na ESPN que o assinante acompanha as partidas no US Open, que acontece de 27 de agosto a 9 de setembro. A última chance do ano de ver os melhores tenistas do mundo em disputas eletrizantes. Mas não esqueça, isso é só para assinantes dos canais ESPN. Assine já. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mega para você? Para mim, mega é tudo aquilo que é bom demais. A vida é mega. E a Algar sabe bem disso e traz para você a banda larga que é mega. Sério, olha só. Banda larga com 40 mega por apenas R$ 49,90 mensais no pacote nos três primeiros meses. A vida é mega. E é seu lugar também. E que tal reunir os amigos e ver aquele jogão do seu time? Ah, o jogo é na sua cidade? Tranquilo. Com o pacote Premier, o seu clube do coração joga sempre ao vivo na sua casa. O Brasileirão está pegando fogo com os times buscando o título de melhor do país na Série A. E na briga para voltar à elite do futebol na Série B. Partiu do, mas fechado. Quer ver tudo ao vivo? Ligue no 0800-942-2009 e assine o pacote Premier. E não importa onde é a partida, o certo mesmo é, seu time joga sempre na sua casa. Começa para você as emoções de Fluminense Santos. E se escolher o Premier Total, todos esses jogos estarão disponíveis na palma da mão com o Premier Play da TV1. Bola para trás, faz o cruzamento para o Henrique de cabeça, bola para fora. Dicas Eu sempre digo que com o Globosat Play da TV1, o assinante Algar Telecom leva seus canais Globosat onde estiver. Mas agora vamos explicar uma pequena alteração para ter acesso ao serviço. Funciona assim, já no site do Globosat Play, clique em Entrar, escolha Operadora e depois selecione Algar Telecom. Insira seu login e senha, aquele mesmo que usa no nosso site. Nessa tela está a novidade. Aqui você deve escolher um e-mail associado a Globo.com. Não tem? Ou quer inserir outro? Explicamos como resolver. Clique em Adicionar outro login e agora em Cadastre-se. Preencha os seus dados. Clique em Não sou um robô. Aceite os termos de uso. Aperte Cadastrar. E pronto. Novo e-mail associado. Agora para entrar, clique no e-mail. Coloque a sua senha que você inseriu no cadastro. Vai em Entrar e pronto. Clique em Assistir e aproveite os seus canais favoritos. Veja as atrações da Globosat Online ou a TV1. É um benefício a mais para quem tem os canais Globosat no seu plano e sem custo adicional. Dicas. No Disney XD, divirta-se com Operação Big Hero, a série. Olá, eu sou o B-Mex. No Multishow tem uma galera divertida. animada de volta. É a sexta temporada do Vai Que Cola. Mas eu vou fazer uma fofoca. Eles estão num lugar diferente. Chegamos! Chegamos! Cara, olha só, numa boa, as fotos que eu vi de Santos não tem nada a ver com a praia que a gente viu agora. Aqui não é Santos. Como assim aqui não é Santos? Como assim aqui não é Santos? Como assim aqui não é Santos? Aqui é praia grande! Deixa eu acabar! Navegando no aplicativo. A vida é muito dinâmica e por isso a cada atualização do nosso app apresentamos uma nova facilidade. Quer ver? Aqui ó, na palma da mão. E onde você estiver pode alterar a data de vencimento da sua conta. Faça o seu login, o mesmo que utilize o nosso site. Clique em Perfil, aqui embaixo à direita. Na nova página, selecione Ajustes e Alterar Vencimentos. Agora escolha qual produto quer mudar, a nova data e clique em Alterar. Pronto, essa é a tela de confirmação. Em no máximo 30 dias a alteração estará concluída. Ainda não tem o nosso app? Fácil resolver. Baixe na Google Play pra Android ou na Apple Store pra iOS. Navegando no aplicativo. Séries originais que aguçam a curiosidade e são sucesso no mundo todo? Só no pacote HBO, você encontra. Escocha a tua alma. Escocha. São enredos variados, cheios de mistério, reviravoltas e fãs. Todo domingo, a partir das 9 da noite, uma faixa com histórias de tirar o fôlego. O senhor Ávila me nombrou senhor. E começa com o desfecho da trajetória do pacato vendedor de seguros, que se converte em letal assassino profissional, na série Senhor Ávila. As 10 da noite, o final da minissérie Sharp Objects. Uma trama de tensão e mistério que retrata a investigação de uma jornalista sobre o desaparecimento de duas pré-adolescentes. As 11 da noite, a quarta temporada de Ballers. E agora ambientada em Los Angeles, segue mostrando o estilo de vida milionário dos astros do futebol americano e da mídia. E para fechar, as 11 e meia da noite, Issa Rae continua discutindo importantes assuntos de forma inteligente e divertida na terceira temporada de Insecure. E olha, hein? Isso só na noite de domingo. Para isso, no pacote HBO tem filmes, documentários e muitas outras atrações. Então ligue no 0800-942-2009, visite uma de nossas lojas ou adquira online no nosso site. Não perca mais tempo e desfrute do pacote HBO. E esse foi o nosso programa, mas as novidades continuam. E são pelas nossas redes sociais que você fica sabendo. E se você ainda não é algar, é lá mesmo que você descobre os motivos para ser. Eu já volto. Obrigada pela companhia e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho